Ontem, por volta das 6 horas, se eu não me engano, o Gilles ligou para mim, dizendo que a Presidenta queria falar comigo e pediu para eu passar lá às 9 horas. Como já estava tendo toda a discussão sobre a troca dos líderes, já sabia do que se tratava e vi com naturalidade. Primeiramente, nós conversamos hoje das 9 horas da manhã até as 10 e 15, 10 e 20, conversamos 1 hora e meia, 9 e 20, tratamos de diversos assuntos do país, ela como sempre me tratou de forma bastante gentil, como eu já tinha dito para você, nunca teve nenhuma altercação, como ele era, nunca tinha nenhum problema, sempre me tratou como companheiro, como amigo e me informou que ela tinha tomado a decisão de fazer troca de lideranças. Isso vai ser um método do governo. Eu falei para ela que apoiava, que a decisão estava na mão dela. Ela me disse que não tinha decidido ainda quem seria o líder do governo, me pediu sugestão, eu optei por não dar nenhuma sugestão, na medida que eu não ajudaria a Presidente, a Presidente, não a ajudaria se desse sugestão na minha substituição. Ela está com a visão clara da relação de forças do país, da relação de forças aqui na Câmara e no Senado, fez uma mudança no Senado.